Para alguns que fumam, sintomas como tosse e cansaço parecem normais, mas não são. A aposentada Maria tem 77 anos, é ex-fumante e sofre de asma. Perguntamos se ela se preocupa com a saúde e a resposta não foi nada animadora. No caso da correria que tem em São Paulo, a gente tem que correr, né? É para pegar ônibus, é poluição, é isso e aquilo. Não dá para parar. Ana pensa diferente. Enfrentou a fila sem reclamar, só para ver como anda a saúde. Porque a saúde é muito importante, né? No Dia Mundial de Prevenção a Doenças Respiratórias, a Sociedade Paulista de Pneumologia ofereceu teste gratuito à população. Para o exame é usado um aparelho que mede o fluxo de ar nos pulmões. São os espirômetros. 15 deles foram usados no atendimento. O teste é rápido e fácil. Basta colocar o tubo na boca, encher totalmente os pulmões de ar, soprar com força até esvaziar. Em apenas 15 minutos, os pacientes já saem do local com o laudo do exame. Mas para saber o resultado, haja fôlego, né, seu Jorge? A campanha tem a função de alertar e diagnosticar precocemente os danos causados pelas doenças pulmonares, que são muitas. Só a doença pulmonar obstrutiva, crônica, pode se tornar em 2030 a terceira principal causa de morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. As doenças respiratórias são importantes causas de internação hospitalar, alta mortalidade, incapacidade. Então, por exemplo, a DPOC, que atinge os fumantes, a gente sabe que hoje, na cidade de São Paulo, em torno de 10% da população adulta é portadora de DPOC. Asma, que acomete qualquer idade, 10 a 15% da população também tem asma. E são as principais causas de internação hospitalar. Então, isso tem um custo individual, um custo para o país. E se você fizer um diagnóstico precoce, tratar de forma adequada, a gente tem como interferir, mudar a evolução dessa doença. O argentino ficou animado com o resultado e viu que, desta vez, escapou. A partir de hoje, pretende parar de fumar. Está me incomodando o cigarro. Vale a pena fazer o teste. Obrigado. Obrigado.